Boa tarde pra você, uma excelente tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você está começando agora, direto de São José do Rio Preto até a sua casa. Meio dia e quinze, espero que você esteja com um bom almoço aí, junto com a sua família ou no seu ambiente de trabalho. Curtindo o SBT e você, obrigada pra você também que tá aí nas redes sociais. Mas hoje o programa tá demais. Dá uma olhada. Você sabia que a hipnose pode ser usada pra diversos tratamentos da sua vida? E o café da manhã? Você costuma pular essa refeição? Sabe da sua importância? Os cereais, como utilizá-los no dia a dia? Tudo isso hoje no SBT e você. E eu vou tentar, gente. Eu juro que eu vou tentar fazer uma hipnose ao vivo hoje aqui. Não sei se vai dar certo, porque o programa é ao vivo, né? Mas a gente vai tentar, tá bom? Mas sabe o que a gente vai conseguir? Te dar uma caneca, porque hoje é dia da caneca, gente. Olha aí, a caneca mais querida de todo o Brasil. A caneca do SBT e você. É só você ficar ligado no programa. Três palavras mágicas vão aparecer, uma em cada bloco, formando uma frase, tá bom? Aí você fica ligado aí na frase direitinho. No terceiro bloco, você manda o seu nome completo, a cidade onde você mora e as três palavras formando a frase direitinho. Mandou tudo certinho? A primeira pessoa nesse WhatsApp aqui embaixo, ó. Já grava no seu celular? É o WhatsApp do nosso programa. Olha que legal. Você pode mandar o que você quiser. Beijinho, reclamação, elogio. A gente também aceita tudo, tudo, tudo. Pode mandar no nosso WhatsApp. Manda as informações corretas. A primeira pessoa mais rápida vai ganhar a caneca e eu vou dizer no final do programa, tá bom? Valendo a partir de agora. E valendo também os prêmios do Saúde Cap para você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá só uma olhadinha. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo prêmio tem 15 mil reais. E no terceiro prêmio tem 20 mil. No quarto prêmio tem 450 mil reais. E mais, tem os giros da sorte que foram feitos para você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveita, tá bom? Agora, gente, presta atenção no que vai aparecer aqui atrás de mim, ó. Hipnose. Tem tanto mito, né, sobre essa palavrinha. Tanta falta de conhecimento a respeito do que é realmente a hipnose. Você aí de casa, vem aqui comigo. Você faria hipnose? Se eu estivesse na rua andando, alguém chegasse para você e falasse, ó, vem cá, vou te hipnotizar. Você sabe para que serve a hipnose? É, você sabe que você pode ser curado, às vezes, de alguma coisa, né, de alguma coisa séria, através da hipnose. Será mesmo? Como será que ela é feita? Que tratamento é esse? João Francisco dos Santos Filho, biomédico e hipnoterapeuta. Ó, palavrão e eu consegui falar, hein? Tudo bom, João? Tudo bem. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Ai, só de olhar para ele já dá medo de ficar aqui hipnotizado. Daí quem é que vai apresentar o programa, né, João? Daí se apresenta, tá? Tem que entregar o presente, o programa 1 e 3. Não, tranquilo. Você olha no relógio ali e vai fundo. Tudo bom, João? Brincadeiras à parte? É isso que eu falei mesmo, né? Muito mito em cima da hipnose. Muita gente fantasiando. Porque vê na televisão, como talvez a gente vai tentar fazer hoje aqui, não sei se a gente pode, eu vou te perguntar. Hipnose show, hipnose de apresentação, que seria hipnose de palco. Qual que é a diferença da hipnose de palco para a hipnose terapêutica, né? E o que realmente é a hipnose? Hipnose é uma neurociência, tá? Ela foi descoberta, digamos assim, por volta de 1795 a 1860 por James Bryan. Ele até então achava que hipnose fosse sono. Porque hipnose vem do deus grego, sono. Osas do latim, que é ação. Ficou consagrado-se que hipnose seria sono. Mas hoje, sabe-se através do eletroencefalograma que hipnose não é sono. Porque se você dorme, você não me ouve. Se você não me ouve, não tem terapia. Então quem está hipnotizado está consciente. Ele está totalmente consciente, ele fica consciente o tempo todo. Porém, o consciente dele fica rebaixado. Ele não tem condições de indagar, de questionar. De reagir. De reagir, não. Agora, essas hipnoses que a gente vê, João, na TV, em shows, em palcos, aquela coisa de morder cebola e falar que é maçã, de mitar galinha, aquela hipnose show, podemos dizer assim. Essa hipnose, ela é completamente diferente da hipnose tratamento. Ela é diferente da hipnose clássica, terapêutica. Porque uma vez em que o cliente, o paciente nos procura com uma determinada patologia, uma determinada doença, uma situação, né? Então, cabe ao terapeuta, naquele momento, fazer o acolhimento realmente de coração. Entendeu? Leva o pessoal ao estado de transe hipnótico, tá? E linka o seu consciente com o inconsciente e ele, por si, só busca, desvenda-se à frente dele, aonde é que está a questão que levou ele hoje até aquela insatisfação. A partir daí, então, nós damos uma nova roupagem, uma nova visão, para que ele tenha um novo entendimento sobre a situação. Aí, então, como que por um encanto, desaparece tudo. E seis sessões, no muito, no muito, ele está bem. É, vamos dizer assim, que com a hipnose a gente não consegue mascarar nada. Não, você em estado de hipnose, você não mente, jamais. A gente não consegue mentir nada, nem que a gente passou, às vezes um trauma, uma crença, aquilo vem à toa, né? Não. E o hipnoterapeuta habilitado, que realmente sabe fazer uma hipnose, ele reconhece os sinais clínicos, que são características de que a pessoa está realmente mesmo, ou não em estado hipnótico. A gente pode ser... existem pessoas que não são hipnotizadas? Eu posso escolher ser ou não ser hipnotizada? Eu digo que todos nós somos hipnotizáveis, não há esse ou aquele. Sabendo-se que a hipnose é estado de atenção, concentração, focada, todas as vezes que você está no seu piloto automático, dirigindo, tomando banho, cozinhando, fazendo qualquer coisa, você está em estado de trânsito hipnótico, você está em maior ou menor grau de profundidade. Certo. Então, você está em hipnose. Quando a gente medita, a gente está em um grau de hipnose? Você está em hipnose, está em hipnose. Você está no trânsito, de repente, você passa o semáforo, abriu ou fechou, você já está lá na frente e não se recorda se ele estava ou não fechado. Como é que foi que você passou? É um piloto automático. Quando você está no piloto automático, você está em trânsito. Quando você está na sua subconsciência, você está em trânsito hipnótico. E se eu ficar assim resistente, falar, não, não vou ser hipnotizado, não vou. Essa pessoa, ela fica resistente a você. Já aconteceu isso no seu consultório? Da pessoa ficar resistente, não se abrir, não deixar? Acontece que quanto mais racional for a pessoa, menos a gente se permite. Mas nós hipnoterapeutas, eu estudo hipnose há 50 anos, desde meus 12 anos. Entendeu? Então, eu aprendi hipnose em pássaro, não foi em gente. Ah! Eu tinha que dominar... É hipnotizar animal? É, meu pai dizia que eu tinha que primeiro hipnotizar os pássaros, depois então as pessoas. Jura, João? Hipnotizar as pessoas é muito fácil, né? 3, 2, 1, torno e... Dorme? Ah, não. E o medo? Ele faz 3, 2, 1, não! Eu vim pra lá. Entendeu? Passarim, eu vou começar assim com o João, ó. Passarim, então, dá pra hipnotizar, João? Uma vez que eu estive lá também. Ela vai hipnotizar pela televisão, gente! Olha, que medo! Eu virei. Tô brincando. Então é o seguinte... É... Passarinho cai bem dormido, bem dormido? As víboras ganham suas presas como? O chacaré e tudo mais, né? Só no... Acontece que existe modalidade de forma de se hipnotizar uma pessoa. Eu posso usar a hipnose por fascinação, ora eu olho no seu olho direito ou no seu olho esquerdo... Vai! E através do meu magnetismo eu consigo bloquear o seu racional ou a sua parte criativa. Entendi. Então, e aí se eu traçar algumas rondas em você também... Isso é o poder da mente, João? Esse é o poder da mente. É o poder da mente. Então, nessa situação eu posso fazer uma hipnose com você mesmo que você não queira. Você às vezes não tá sabendo. Entendi. Eu já vi seu rosto, eu sento do lado e eu te hipnotizo. Ai meu Deus do céu. Tá, acho que eu vou precisar mudar de assunto. Agora, em clínica... Em clínica, Alice, já que a pessoa veio pra ser tratada, ele não vai perder tempo, não vai perder o dinheiro dele. É lógico, ele se deixa fazer. Então, eu tenho como argumentar, como conversar pra que ele se permita. Se você permite, você relaxa. Se você relaxa, você dorme mais profundo. Mais profundo. E quanto mais profundo você vai, mais relaxado você fica, melhor você se sente. Olha o tom de voz. Quanto melhor você se sente, mais você dorme. Tá vendo, gente? Três, dois, três... Não! Não! João! João, deixa eu falar uma coisa. Dá sem ser eu, né? Que o programa precisa continuar. Tem como hipnotizar alguém aqui do estúdio hoje? Tem, claro. Ao vivo? Ou ao vivo. Ao vivo. Hipnotizar é mais fácil que tomar um copo d'água. Eu vou pensar nisso hoje. E eu vou ter que ali conversar com a minha outra convidada, vou até perguntar pra ela. E, João, você toma café da manhã? Eu tomo café da manhã. Toma café bonitinho? Tomo. Bonitinho, né? Eu já vou conversar com ela já, mas antes a gente fez o seguinte, a gente foi até a rua pra ver se o pessoal tá tomando café da manhã direitinho. Você toma café da manhã em casa direitinho? Eu tive que mudar de assunto, gente. A gente disfarça, tá? Você toma? O que você toma de café da manhã aí? Me conta. Eu acho que é uma refeição importante, sim. Até por questão de manter uma rotina, um horário fixo. Aquele negócio de comer de duas em duas horas ou de três em três pra acelerar o metabolismo. Mas, se eu disser que eu sigo fielmente comendo tudo de gêmeo, eu tô mentindo. Porque eu não sinto muito fome de manhã. E quando você toma café da manhã, qual que é a sua refeição? Uma torrada, uma fruta, um queijo, um amelete, alguma coisa assim. E de vez em quando você dá uma escapada? Como que é? Eu tô escapando agora. Tá comendo um pastelzinho. Aí, esse meu nutricionista sabe. Quando você pegar um veículo, você não pôr combustível nele, como é que você vai rodar? Na verdade, o café da manhã é importantíssimo. A minha refeição é uma base de frutas. Café, leite, frutas, pão, isso aí com manteiga. Isso aí, o café da manhã, isso aí é mais base de frutas. Eu mesmo, quando jovem, acostumado a só tomar cafezinho preto e fiquei com um problema estomacal. Então, eu só melhorei, entendeu? Depois que eu passei a comer as frutas, em jejum. Depois, aí a gente come o salgado. Mas primeiro frutas, de preferência. Minha refeição é o pãozinho normal, né? A manteiguinha, o cafezinho preto. Um queijinho, né? Um suquinho de laranja. Sempre tem uma fruta. Mira, é uma refeição importante. O pessoal tem que consumir sim. É o que eu aconselho. Um beijão pra você. Linda! Um beijão pra você também. Muito obrigada. Doutora Patrícia Chiodini, nutricionista. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Você já foi popotizada alguma vez? Não, nunca fui. Não? Será que é hoje o seu dia? Vamos ver, será? Você toparia? Toparia. Sério? Sério. Gente, essa mulherada tá... Não, mas vai ser muita marmelada, né? Você acha que tem que pegar alguém da produção. O que você acha? Tá tão linda, aí sei lá, vai ficar descabelada. Vou pensar. Eu vou pensar. Eu tô afim de pegar um cinegrafista, assim. Vambém ver que vai ficar, né? Vamos ver. Até tem mais dois blocos aí. Eu vou pensar. Vou pensar quem que eu vou pegar aqui. Ó, tô olhando a carinha deles aqui. Todo mundo escondido atrás das câmeras. Ó, que legal. Patrícia, café da manhã é uma refeição importante no nosso dia a dia. Tem gente que acorda morrendo de fome, toma café da manhã. Ah, uma mesona farda. Tem gente que não come nada. É uma refeição importante, como ela que gravou pra gente falou agora? Sim, Miriam. É uma refeição importante, café da manhã, porque à noite a gente tem gasto de energia pra tá mantendo o nosso organismo funcionando. Então, por exemplo, pra respiração a gente precisa de energia, batimento cardíaco, circulação, liberação de hormônio. Então, enquanto a gente tá dormindo, o nosso corpo ele tá gastando energia. Então, quando a gente acorda, a gente precisa fazer uma refeição pra tá repondo essa energia e pra dar energia pro seu dia a dia. E vamos ver de qual maneira é a melhor o cafezinho da manhã. Pode passar a primeira foto. Quem não quer, né, acordar num hotelzão assim, ter um belo de um café todos os dias, mas, né, a não ser quem trabalha num hotel, não é assim todos os dias, né, um copacabana assim na nossa vida. Pode passar, então, por favor. Agora, quem tem uma refeição assim, olha, mista, bonita, né, pãozinho, lanchinho, frutinha, existe uma receita pro nosso café da manhã ou isso varia de pessoa pra pessoa de gosto? Então, varia de pessoa pra pessoa. O café da manhã, o que é importante? Ele conter todos os grupos alimentares. Então, o carboidrato, a proteína, o lipídio e também vitaminas e minerais. Então, a gente precisa compor esse café da manhã com todos esses grupos alimentares. Então, por exemplo, esse café da manhã, ele tá bem variado, né, então tem o pão, que tem carboidrato, até um pão integral, né, Mira? Aqui a gente tem também frutas, que é uma fonte de vitaminas e minerais. Aqui no canto a gente tem queijo, mas o ideal seria um queijo branco, porque aí seria também uma fonte de cálcio. Então, tem como a gente compor o café da manhã de várias formas. Perfeito. Pode passar, por favor. Aqui já é a mesma coisa, só tá incluindo o leite, o suquinho, também tudo bem. E uma quantidade um pouco maior de pães. Então, aqui a gente não tem o cálcio, né, a fonte de cálcio, né, aqui nesse café da manhã. Então, é muito importante a gente ter a fonte de cálcio pra gente, o quê? Prevenir a questão da osteoporose. E muitas pessoas, Mira, assim, de todos os pacientes que eu tenho no consultório, acho que 99% acabam não consumindo cálcio no café da manhã. Isso é verdade, né? Se parar pra pensar... E muitos acabam parando de tomar o leite. Ah, não toma, mas não toma, tem algum motivo? A maioria fala que não tem motivo, parou de tomar. Então, é bom a gente trabalhar essa questão da mudança do hábito. Lógico que o paciente podendo tomar o leite também. Porque tem paciente que tem intolerância à lactose, tem paciente que tem problema também de alergia à proteína do leite, mas se não, substituir pelo queijo também. Muito bem, pode passar. Então, aqui a gente tem uma... Opa, passamos já? Ah, ok. Aqui a granola com as frutinhas, quem prefere tomar um iogurte, misturar um cereal. É um café da manhã, por exemplo, tem algumas pessoas que podem até... Tem até uma receitinha fácil que se chama aveia dormida. Então, aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de acordar pra fazer o café da manhã, não, pode deixar pronto. Então, num pote, coloca iogurte, frutas picadas, aí vai colocando aveia, coloca a chia e deixa tampadinho à noite. No outro dia cedo, ele pode estar consumindo essa refeição. Que é bem parecida com essa, menina. A outra foto, gente, aqui pode passar essa também que a gente... Ah, não, essa que eu quero falar, é que aqui de pertinho às vezes bagunça a imagem. É o café brasileiro. É o pãozinho com o cafezinho, só que eu quero falar, quem tá acostumado na correria, é um cafezinho preto e um pão na chapa. Cafézinho preto, pão na chapa. É uma refeição muito pobre pra todos os dias? Sim, porque aqui a gente só tem o carboidrato, que é pelo pão. E a gente vê que tem um pão, que é o pão francês, que é farinha branca. Então, o ideal é ter um pão integral no café da manhã. E o que falta aqui? Falta o cálcio, que a gente não tem nenhuma fonte de cálcio. Falta o leite, queijo e vitaminas e minerais, que seriam através das frutas. Muito bem. E no outro bloco, gente, nós vamos falar sobre os cereais. Você que gosta aí de misturar no iogurte, no leite, na fruta. Será que só no café da manhã que você pode tomar? Ou não? Será que à noite a gente também pode? E qual que é o ideal pra você, tá bom? E a hipnose também. No intervalo eu vou fuçar aqui pra ver quem que eu vou hipnotizar, tá? A gente já volta. Meio dia e 33, uma ótima tarde pra você. SBT, você está demais. Já voltei, intervalo rapidinho, né? Você gosta de comer cereal no café da manhã? À tarde, depois do almoço, lanchinho da tarde. Que horas você coloca o cereal na sua vida? E eu não tô falando daquele cereal cheio de açúcar, não. Tô falando de um cereal legal. Patrícia, deixa eu ver aqui o que que você trouxe pra mostrar pra gente. Vamos lá, vamos começar aqui. O que que é esse? Então, esses são, a gente tem sementes, grãos e cereais aqui nessa bancada, né? Então, aqui, primeiro que nós temos é a chia. A chia é um produto que ela tem uma grande quantidade de cálcio na sua composição. Pra você ter uma ideia mais ou menos, Mira, a chia, ela tem em torno de 90 calorias, uma colher, 90 miligramas de cálcio numa colher de sopa. E um copo de leite, de mais ou menos 200 ml, tem em torno de 240 miligramas de cálcio. Então, tem uma boa fonte de cálcio na composição. Além de ter proteína, ter fibras também. Que horas é bom consumir a chia? Então, todas essas sementes, cereais e mesmo grãos, você pode estar consumindo no café da manhã, junto com uma fruta. Por exemplo, você pode colocar numa salada também, né? Ou à tarde você pode estar consumindo, à noite, junto com o iogurte. Então, você pode ir variando. Não tem problema de continuar à noite também. Não, não tem problema nenhum. Tá. Aqui a quinoa ou quinoa, né? Não sei. Isso. Tem gente que fala das duas maneiras. Ela é mais durinha. Essa daqui é aquela que a gente precisa deixar de molho, não é? Isso, precisa deixar de molho. Também pode ser utilizada preparando os pães também. Ela tem uma boa fonte de ferro na sua composição. Então, é muito importante incluir na alimentação. Tá. Tem uma perguntinha vindo de telespectador. Quer me passar, produção? Angélica de Rio Preto. A Angélica de Rio Preto tem dor de estômago, Patrícia, no café da manhã. Então, ela come de manhãzinha e ela sente dor de estômago. Tem algum alimento que ela deve substituir, tirar, incluir para melhorar? Então, o que a gente precisa saber é qual que é o fundamento, de onde vem essa dor do estômago. Então, pode ser que ela tenha algum problema, uma gastrite, né? E ela precisa tratar e incluir os alimentos corretos. Então, como que está sendo o café da manhã dela? Quais são os alimentos que ela está ingerindo? Por exemplo, algumas pessoas que consomem somente o café, o café pode dar uma queimação no estômago, sem nenhum outro alimento junto. Então, a gente precisa avaliar realmente o caso dela. O legal seria ela passar, talvez, num gastro primeiro, para ver se ela tem algum problema no estômago, para depois ver se é alimentar. Isso. Está explicado aí, Angélica. Passa lá, tá bom? Vamos ver aqui. Essa daqui é a? Essa daí, ela é a linhaça. Ela tem ômega 3 na composição e ela também tem aminoácidos essenciais, que ajudam muito, Mira, a diminuir os sintomas de TPM e também da menopausa, dar uma amenizada nos sintomas. Então, para a mulher é muito bom consumir a linhaça. A linhaça é uma delícia na salada, fica muito bom, né? Dá uma crocância boa. Ó, mais uma perguntinha chegando. A Joyce de Rio Preto está perguntando se para emagrecer o café da manhã é uma refeição importante. Sim, é importante porque... Joyce. É muito importante que você toma o café da manhã, você já está ativando esse metabolismo para estar trabalhando, né? Queimando energia e também ajuda muito a você não chegar com tanta fome na próxima refeição. Porque vamos supor, se você pula o café da manhã, quando for a próxima refeição, você está morrendo de fome. E muitas vezes acaba comendo uma quantidade que não deveria. Semente de abóbora. Delícia, né gente? Semente de abóbora eu adoro. Pode comer com essa casquinha aqui, eu sempre tenho essa dúvida. Pode, pode comer. Tem gente que tira, né? Pode comer. Mas eu gosto porque ela é salgadinha. A semente de abóbora tem uma boa quantidade de fibras e também de proteína na sua composição. Certo. Olha aí, posso comer no café da manhã? Pode, pode colocar junto. Eu posso comer isso aqui como um lanchinho da tarde, assim, para beliscar? Pode colocar, sim, junto com outros alimentos, só a semente não. Ela com fetiche, assim não? Você pode comer junto com uma fruta, para estar compondo seu lanche da tarde, junto com um iogurte, que seria uma outra fonte de cálcio. Aveia, aveia eu tenho uma dúvida, aveia com banana, tem uma cara que engorda, Patrícia? Não, na realidade assim, a questão é bem a quantidade, né Mira? Por exemplo, outro dia eu recebi uma paciente no consultório que ela não conseguia emagrecer. Ela falou, não, mas não estou nem jantando. E quando eu fui avaliar a questão da alimentação dela, o que ela estava fazendo? No lugar de jantar, ela estava consumindo um iogurte e uma colher de cada um desses, por exemplo. Nossa. Então, quando eu fui avaliar o consumo calórico do jantar dela, dava em torno de 500 calorias. Tá. Então, a questão é que aveia, por exemplo, nenhum desses acaba engordando, mas a quantidade ela tem que ser avaliada. Então, uma colher de sopa, mais ou menos, desses alimentos... De um deles, né? Isso. Ela varia de 50 calorias até mais ou menos 70, 80 calorias. Tá. Então, a gente tem que controlar também a questão da quantidade que vai ser ingerida. Muito bem. Agora, esses daqui que já vêm misturadinhos, né? A granola, que vem com as uvas passas, que já vendem assim, né? Tudo misturadinho. É legal também consumir todos os dias? Pode estar consumindo junto com o iogurte, junto com uma fruta. Então, é um alimento muito interessante, porque aqui você encontra tanto aveia, como você encontra também castanha, uva passa. Então, é um alimento bem interessante. Algumas frutas secas também tem junto com a granola. Então, é um alimento muito bom. Bom valor nutritivo. Show de bola. Vou ver alguém que vai pré-epinutizar agora. Agora estou decidida. E também, quero conversar com você daqui a pouquinho sobre o jejum. Porque é muito importante, muita gente tem dúvida, né? Sobre esse negócio do jejum intermitente, essa dieta que tem muita gente fazendo. Muitas vezes pula um café da manhã. E a gente acabou de ver que é uma refeição importante para o corpo. Então, vamos saber daqui a pouco se pode, se não pode. Eu vou livrar você da hipnose hoje, Paty. É? É. Sinto muito. Não vai ser dessa vez. Depois você te dou o cartão do João, daí você vai lá conversar com ele. Tá bom. Já volto, já volto. João, meu amigo, não vou nem olhar para você. Eu vou conversar assim. João, quem que tem que ir fazer hipnose no consultório? Porque as pessoas, às vezes, vão procurar terapia, né? Primeira coisa, a pessoa procura terapia. Procura algum outro tratamento. Quando saber que o caso é um caso para hipnose? Geralmente, 90% dos casos são todos hipnose. É que a pessoa acaba não procurando. Porque 90% das situações patológicas é ocasionada pela mente. Entendeu? Por você acreditar, então, acaba que é acontecendo. Entendeu? É, como é que fala? É uma somatização. Certo. Somatização. E hoje o que mais nos procura é o caso de ansiedade, estresse, depressão, angústia, incompatibilidade conjugal, incompatibilidade mãe e filho. Porque você sabe que tem mãe que não consegue dar um abraço no filho, não consegue beijar o filho, não consegue dizer eu te amo. Assim como o filho também para com a mãe. E isso porque já vem já de uma ancestralidade que foi dessa forma. Então, não é culpa da mãe, não é culpa do filho. Entendeu? Mas todas as doenças de ordem psicossomática são tratadas através da hipnoterapia. E, às vezes, claro, uma regressão de memórias passadas. E como que uma pessoa de casa que tem vontade de fazer uma hipnose, mas ela quer ser, ela quer ir num lugar legal, né? Ela quer ser tratada por uma pessoa, por um biomédico, por um terapeuta, que leve a hipnose a sério, que saiba fazer, né? Porque eu acho que tudo tem que ser feito de uma maneira correta, né, gente? Se você vai procurar um lugar, esse lugar tem que ser um lugar bacana. Como que ela vai saber se ela está sendo lesada, se esse profissional está fazendo a hipnose de uma maneira correta? Eu acredito que, através da informatização hoje, né, essa globalização toda, deve buscar, através dessas pesquisas, ou, quando não, através de amizades e tudo mais. Tá, uma recomendação. Uma recomendação. Hoje, a minha clientela maior é através do Google. Tá. Através da própria internet. As pessoas buscam lá e... As pessoas buscam e me encontram. E também a experiência que você tem. Vem lá meu perfil, tudo, né? Que eu estou nesse campo há muito tempo, ministro cursos, tenho formado várias pessoas, psicólogos e tudo mais, né? É, tá uma busca aí. Não, né? Vamos ver. Deixa eu ver. Renato, que está nessa câmera 1 aqui, ó. Quer ser hipnotizado? Quer? Mas daí, como é que a gente faz? Você vai poder sair da câmera aí e me deixar aqui assim? Quem que vai gravar daí? Não pode sair da câmera. Câmera 2. Douglas. Topa? Não topa. Mas você, né? Tá pior que eu, né? Vamos! Vamos! Fico só com a câmera 1. Fiche! Música de suspense no ar. João. Olha lá, ele já tá rindo, já. Tá difícil. Quem vai no meu Instagram sabe do que eu estou falando. Com licença. Vem aqui, Rodrigo. Oi? Oi. Quem vai no meu Instagram já conhece o Rodrigo Vasconcelos, nosso produtor? Hum. Você pode segurar, né? Vamos? Não. Por quê? Eu tenho medo. Tá tremendo, tá gelado. Não, Mira. Calma, o João é bonzinho. Não, você só me bota enroscada. É rápido, não é, João? É rápido. Não, não. Você não vai fazendo. Eu vejo vídeo na internet, o povo cai. Não vai cair. Não vou. Ele vai cair? Não, eu seguro. Ele segura. Você tem todo amparo. Mira, não. Não faz isso comigo, não. Ó, eu te conheço. Eu brinco com tudo mais hipnose. Eu sei, mas não é brincadeira. O João é sério, profissional, ele faz hipnose desde os 12 anos. Não, eu sei, mas eu tenho medo. Isso eu quero estar falado. Isso eu não voltar. Tem tapete. Isso eu não voltar. Eu tenho medo. Não, faz assim, ó. Calma. Eu vou falar com a Patrícia sobre o jejum. Umas coisinhas todas que a gente tem que falar. A gente está fazendo isso comigo, mano. Você vai ficar aqui pensando. Volta para o seu posto ali. Fica pensando aí. Não, eu não vou. Tá bom, mas eu não vou te obrigar. Não vou fazer. Eu falei para vocês que eu ia tentar. Eu não posso obrigar o menino. Não tem mais ninguém no estúdio aqui. Tá bom, se você não fizer, a Patrícia faz. Ela já topou, tá? Então, ou você ou a Patrícia, combinado? Combinado. Ai, gente, que povo medroso, né? Você viu, Patrícia? Você já tinha topado, né? Você já tinha topado, estava tudo certo. Ai, gente. Né, João? Tudo bem, né? Fazer? Tem algum problema fazer ao vivo? Não, jamais. Ele vai voltar, não vai? Ah, com certeza. Eu olho nele e volto. Eu vim aqui, mas não era aqui, Patrícia. É aqui que a gente tem que vir. É aqui no telão. Quero falar com você do jejum, Patrícia. Nosso cafezinho da manhã, querido. Jejum intermitente. Vai pensando aí, Rodrigo. Jejum intermitente. Pessoal que fica aquele monte de horas sem comer, pula uma das refeições. Esse jejum costuma ter um bom resultado? É legal fazer? Que refeição que é bom, que pode ser pulada ou substituída? Então, Mira, o jejum intermitente é quando o paciente fica longos períodos em jejum, né? E aí, assim, não existe um protocolo certo sobre o tempo de jejum. Então, alguns utilizam 14, 16, 18 horas de jejum. A melhor refeição seria o café da manhã. Então, esse paciente, ele terminaria de se alimentar, por exemplo, no jantar. Vamos supor que seja um jejum de 14 horas. Ele terminaria de jantar umas 6 horas, por exemplo. E depois ele iria fazer uma próxima refeição no outro dia, 8 horas da manhã. Então, dariam 14 horas de jejum. Isso. Aí, ele não precisa pular? Não. Aí, assim, o que seria o jejum? O jejum, durante esse período que o paciente está em jejum, ele só pode ingerir líquido. Então, o que seria? Água ou chás sem açúcar, sem nenhum componente. Então, o que pode ser ingerido durante o período. Tem seus benefícios, né? O jejum intermitente, que seria manutenção dos níveis de glicemia. Então, melhora vários aspectos. Mas, não é para todos os pacientes. Então, pacientes como idosos, crianças, adolescentes, pacientes com problemas, por exemplo, renais, que tem restrição hídrica e não pode consumir bastante líquido, não pode ser utilizado. Entendi. Então, tem caso a caso, tem que ser avaliado. A gente também falou aqui do café da manhã, né, Patrícia? Nós demos uma noção geral. Mas, claro, gente, que nada nessa vida é generalizado, né? Você tem que procurar realmente um profissional, se você quer adequar a sua refeição, não só o café da manhã, mas todas, para o seu estilo de vida primeiro, para as suas condições de saúde, para o seu peso, para o seu dia a dia, em geral, para a sua rotina, né? Porque existem pessoas, por exemplo, que são diabéticas. Então, não vão poder ter um café da manhã como nós dissemos, não é, Patrícia? Varia de cada pessoa para cada pessoa. É, cada pessoa a gente tem que fazer uma alimentação que ela acaba encontrando conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, o paciente que está em processo de emagrecimento, o café da manhã ele tem que ser equilibrado, mas restringir algumas coisas no café da manhã, né? Então, alguns pacientes, eles acabam não podendo ingerir determinados alimentos e a gente respeita caso a caso. Muito bem. A Maria de São Paulo, nossa telespectadora. Maria, um beijo para você. Tá perguntando que ela toma leite no café da manhã e ela sente náusea, ela sente enjoo. Você pode substituir? Por que que isso acontece? Pode ser que ela tenha alguma intolerância, então isso precisa ser avaliado. E pode ser substituído por quê? Por uma outra fonte de cálcio, caso ela se sinta melhor. Por exemplo, um iogurte, um queijo branco. Mas tem que ver realmente, se for uma intolerância à lactose, substituir por outro tipo de alimento. Muito bem. Então, tá aí, tá explicadinho, tudo bonitinho pra vocês, tá? Então, o que importa é, se você não estiver fazendo jejum intermitente, que você não pule a refeição do café da manhã, correto? Isso mesmo, correto. Então, tá bom. Patrícia, obrigada. Imagina, obrigada a você, Mira. Quer dizer, tô despedindo, né? Mas não sei, eu preciso lá primeiro conversar com o Rodrigo, porque pode ser que você tenha que ficar pro próximo bloco. Tudo bem, né? Tá bom, tudo bem. Então tá, então eu vou voltar ali. João, antes disso, não tem problema fazer... É seguro? É seguro, totalmente. Tanto na Patrícia quanto no Rodrigo? Totalmente. Seguro? Seguro. Porque a gente tá ao vivo, né? Aham. Ai, meu Deus do céu. Rodrigo. Oi. Segura de novo. Ah, Patrícia. Magrinha. Mais corajosa que você. Não que você não seja magrinha, você também tá magrinho, mas... Eu sou meio medroso. Você tá tremendo. Eu tô tremendo. Eu não tava esperando. Você me bota em cada enrascada. Eu acho que... Por isso que você falou pra eu ficar aqui no estúdio hoje, né? Eu sei, eu tinha certeza que não tava normal isso. Tá. Não, eu faço. Você faz? Mas se ele garantir que eu vou voltar. Ele vai voltar? Não, eu não vou alugar algum? Não, a minha mente vai faltar pra dentro da minha cabeça. Será que tem como o João deixar ele uns três dias apagado assim? Não, não. É, se eu apagar, amanhã não tem programa. Não, não. Não é só no terapia. É se eu não voltar, amanhã não tem programa. Só faz ele esquecer meu nome uns três dias já tá bom. Eu topo, mas eu não vou cair nem nada. Não. É sério. Eu tô com... Eu vou ficar do seu lado. Tá. É uma garantia isso pra você? Não, mas tudo bem. Mas, não. É sério, eu só não quero cair no chão. Eu tô até gaguejando. Não vai cair. Não, gente. Jamais. Não vai cair. Vai voltar. Eu vou voltar. Você cair ou cair junto. Tá bom. Eu preciso pegar as senhas do banco dele, do cartão, do celular. Não, eu pego. Pode ser que eu pego. Você pega pra gente? Eu não vou falar, não vou sair contando o segredo dos outros também, não, né? Não. Nossa senhora, se for isso, eu tô perdida. Então, é? Eu topo. Vai ali do lado já dele, pra vocês já ir conversando. Você vai conversando pra pegar segurança, né? Vamos pro intervalo, que eu também quero ver como é que vai ser esse negócio. Você não vai perder, né? Você não vai perder. Hipnose ao vivo no próximo bloco. Patrícia, fica com a gente também, que se der errado aqui, a gente faz com você. Cada uma, meu Deus. Intervalo, a gente já volta. Meio-dia aí, 51. E agora você vai conferir junto comigo os prêmios do SPCAP. Você que mora em Presidente Prudente e Arassatuba tem que aproveitar. Dá uma olhadinha só, gente. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo tem 15 mil, no terceiro prêmio tem 20 mil e no quarto prêmio 450 mil reais. Além dos giros da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, às 9 horas. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Ok? Ai, tô ansiosa. O João vai hipnotizar o Rodrigo, nosso produtor, você que ligou a televisão agora. A gente tá falando de hipnose, já explicamos o que é hipnose. A diferença de hipnose show e hipnose palco, que é o que nós vamos fazer aqui. E a hipnose tratamento, que é o que é feito em consultório. O que você vai ver agora aqui é uma hipnose show. O João falou que dá certo, que pode ser feito na televisão. Peguei o Rodrigo, que é nosso produtor, que tava aqui. Falei pra ele ficar aqui hoje, que eu tava um pouco insegura. João, o que que tem que fazer? É de pé, sentado? É você que vai hipnotizar. Eu não. Tá doido? Eu só vou ficar aqui, eu vou ficar junto. O que que eu tenho que fazer? Dá aqui a caneta. Tem que tirar o óculos também? É, vou tirar o óculos. Pode tirar. Tira, porque você vai cair no chão, é brincadeira. Não, eu falei que eu não queria cair. Ela tá no meu celular também. Dá a senha do celular, porque vai que não volta mais, assim já vem doendo. É não, meu amor de Deus. Deixa eu segurar seu microfone. Tá, eu vou ficar aqui. Onde eu fico? Aqui? Posso ficar aqui? Atrapalho você aqui? Não, eu quero te informar. É verdade, você vai hipnotizar. Eu que vai hipnotizar ele? Eu tenho medo. Ó, hipnose não é sono, entendeu? Você não dorme jamais, tá? Tá. Eu vou agora, nesse momento, com 50 anos de estudo, vou transferir pra Miriam um segundinho e você vai ser hipnotizado por ela. Posso segurar o microfone toda a mão? Você? Isso. Olha na palma dela. Veja um ponto qualquer. Miriam. Olha aqui, Miriam. Fala pra ele assim, 3, 2, 1. Eu estalo o dedo. 3, 2, 1. Isso. Nada, nada, um pouquinho. João, o que tá acontecendo, João? Fala comigo, João. É, às vezes me chamam de bruxo, mas não sou não, tá? O que tá acontecendo, João? Não sou de nem onde eu fico. Então, se eu estudar 50 anos... O que que aconteceu? O que que ele tá acontecendo com ele agora? Ele tá em transe. Aqui ele tá em transe. Mas ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá consciente, ele tá me ouvindo, ele tá te ouvindo. Isso. Pede pra ele abrir os olhos e permaneça em transe. Rodrigo, abre os olhos e permaneça em transe. Isso. Rodrigo, agora. Quando eu contar 3, 2, 1, você vai gaguejar seu nome. Vai gaguejar seu nome. 3, 2, 1. Qual é o seu nome? Ro... 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 Ro o quê? Fala. Solta. Rodrigo. Rodrigo. Ah, tá. Uma vez me perguntaram se eu conseguia fazer Gago falar, né? Ô... Eu falei, não, faz. Não, mas eu quero que ele pare de falar. Falei, mas então é fácil. Só que eu via 3, 2, 1, dorme. Aí o Gago não fala mais, entendeu? Dá pra trocar o nome dele? Dá pra trocar. Fala que ele chama Mira. 3, 2, 1. A partir desse nome, desse momento, esquece o seu nome. Apagou. 3, 2, 1, voltando lá quando você estava na infância, lá e você viu o professor passar o apagador assim na lousa, ó. E ele passa o apagador assim na sua mente e apaga. Apaga totalmente a sua mente. Totalmente a sua mente. Então, naquela ocasião, a sua tia, ela tinha lá um gatinho, um cachorro, sei lá o quê, como é que é lá. E aí, então, você veio e nasceu. Bom, você nasceu, aquele gatinho morreu, mas a sua tia gostava tanto daquele gatinho e precisava pôr um nome naquele sobrinho que nasceu. Então, pôs o nome de Mira, entendeu? E aí, Mira, 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 e você veio como Mira, e você é feliz como Mira, entendeu? É Mira e pronto. Então, ficou consagrado que é Mira, ficou batizado. Mira, tá? Eu vou contar de 1 até 3, você vai abrir os olhos. E quando eu perguntar o seu nome, você veste totalmente. Eu sou Mira. Aí, há quanto tempo? Ah, desde que eu nasci. Então, tá bem. 1, 2, 3, abrindo os olhos. Qual é o seu nome? Mira. Mira, é? Aí, faz tempo que você se chama Miriam? Ué, meu nome é Mira. Ah, tá. Muito bom. E quem pôs esse nome em você? Com Miriam. Deve ter sido minha mãe, meu pai. Ah, tá. Então, 3, 2, 1, 2. Agora, seu nome é seu nome mesmo, é seu nome verdadeiro. Vou contar de 1 até 3, ou melhor, coloque essa mão na cabeça. Coloque essa outra também na cabeça. Eu digo 1, 2, 3, você abre os olhos, porém, você permanece no trânsito. E as suas mãos ficam totalmente coladas, 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 coladas. A mão tá colada na cabeça, gente. A mão colada na cabeça. Quanto mais você tentar descolar essas mãos aqui... A mão colada. Mais grudada ela fica. Mais colada. Mais grudada. Mais grudada. 1, 2, 3, abre os olhos. Por que você tá com a mão na cabeça? Ué. Tenta tirar a mão da cabeça. Quanto mais tempo, né? Isso. Eu não tenho tanto dinheiro, não, entendeu? Bota uma nota de 50 aqui, ó. Se você pegar, é sua. Totalmente sua. Veja quanto mais chacoalha. Mais gruda. Mais gruda. Mais gruda. Pode até pôr no seu bolso. Pega. Pega. 50. Você ganha esse por dia. Não sai. Não sai. Não sai. Essas mãos vão descolar. Porém, elas descem lá pros seus pés. 3, 2, 1. Tenta dar um passo pra frente. Grudado. Grudado. Colado. Colado totalmente. Vai. Quanto mais tenta mesmo, consegue. Não anda. Não anda, é? Então, tá bem. 3, 2, 1. Vai. Isso. Isso. Te passo. Precisa de seu braço com uma barra de ferro. Barra de ferro. Concreto armado totalmente. Duro. Duro. Totalmente duro. 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 Nada dobra o seu braço. Veja uma barra de ferro. Patrícia, vem tentar mexer no braço dele. Vem, Patrícia. Quanto mais tenta dobrar. Mais dobrar. Pode tentar dobrar. Pode dobrar pra cá. Tenta fechar o braço. Não vai? Tá duro? Tá duro. Gente. João. João, acho que pode ir encerrando. Tá parcialmente com a telepsia. Ah, então tá bem. 3, 2, 1. Desfazendo totalmente. 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 1, 2, 3. Abre os olhos. Desperta. 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 Totalmente. Totalmente. Tudo bem? Tudo bem. Oi, Rô. Oi, Mir. Senta. Não é. É um óculos. Pode sentar também, João. Seu óculos. Senta aí. Fica um minutinho aí. Tem o ganhador da caneca já? Então, respira aí. Eu vou passar o ganhador da caneca e já vou conversar com você. Gente. 15 anos de televisão. Eu tô tremendo aqui. Lívia Maria de Carvalho, Conceição de Arassatuba. Fotona aí com o boy. Muito bem. Ganhadora da caneca de hoje. Parabéns, Lívia. Obrigada pela sua audiência. A produção entra em contato com você sem precisar te hipnotizar. Você ganhou uma caneca. Tá bom? Muito obrigada. Viu? Rodrigo. Filho de Deus. Você nunca mais fez isso comigo na vida. O que você sentiu? Você fica num estado de concentração... Seu celular, você vai falar que eu te roubei depois. Vai continuar trabalhando. Você fica num estado de concentração muito profundo. Muito profundo. Ao mesmo tempo que você tá muito concentrado, você tá extremamente relaxado. É gostosa a sensação? É gostosa a sensação. Você fica extremamente relaxado, assim. É porque eu tô com... Eu fiquei com medo, né? Tô um pouco com medo. Além disso, você tá ao vivo, né? Exato. Tô ao vivo. Mas é um estado de concentração mesmo. De concentração e relaxamento ao mesmo tempo. Você ficou consciente de tudo que tava acontecendo? Sim. Você ouviu o João o tempo todo? Eu ouvi tudo que ele falou. Ouvi tudo que ele falou, que você falou. Ouviu também? Ouvi tudo. Tudo, tudo, tudo. Caramba. Mas, gente, é muito engraçado. Não tem como... Descrever. É, eu tô sem palavras. Eu que falo muito, eu tô sem palavras pra conseguir descrever. Eu nunca tinha passado por isso. Essa que você fez aqui foi uma hipnose show, que a gente pode dizer. É, eu posso fazer uma com a moeda também, se você permitir. É rapidinho. Pode fazer, pode fazer. Tem um minutinho. Segundo. De novo. Ponto o microfone do lado. Isso. Moeda de um real. Você prefere cara ou coroa? Cara. 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 Tá. Ai, meu Deus, de novo. Enquanto ele dorme, João, fala dos seus cursos. Até. A gente é bom, o Rodrigo fala muito. Então, o meu consultório fica na Harmonia do Ser, né? Aham. Na Sírio-Libanesa, 755. E lá a gente ministra, então, o curso de hipnose, hipnoterapia com regressão de memórias passadas. Dentro também da habilidade, habilitação de hipnoburco, ou hipnose voltada para o parto, para que a mulher tenha o seu parto, a sua gestação, sem nenhum problema de estresse, ansiedade, depressão, qualquer inconveniência que possa prejudicá-la e prejudicar também o bebê. Qualquer dúvida, tem aqui os telefones do João, é só você entrar em contato. Agora vamos voltar ao Rodrigo, eu já estou com saudade dele. Rodrigo, um, dois, três. Desperta. Abre os olhos. Oi, Rô. Oi, gente. João, obrigada por ter vindo. Oh, Marginho. Prazer. Eu que agradeço. Vou te dar a mão rápido, João. Obrigada, meu amor. Imagina, amiga. Obrigada. Patrícia, obrigada, querida, por ter vindo. Gente, que máximo. Beijo. Até amanhã com conteúdo extra na internet, toda sexta-feira, hein? Não vai esquecer. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho